Goiânia ampliou a vacinação contra a Covid-19 para 41 anos. O drive-thru do shopping Passeio das Águas vai funcionar até as 15 horas de hoje para quem não quiser marcar horário. Para quem preferir agendar um horário, o agendamento deve ser feito através do aplicativo Prefeitura 24 Horas. E a vacinação acontece em 16 pontos. Durante a maratona de vacinação que aconteceu no fim de semana, mais de 6 mil pessoas foram imunizadas. Nem a fila enorme desanimou quem esperou muito por esse momento. E cada minuto de espera valeu a pena. Se faz necessário, a gente vem fazer essa vacina para o nosso bem. Mas agradeço a Deus por isso e está tudo na bênção. Foi bom, porque é uma dose só e acabou. Não vai ter mais outra.